Eu gosto pra gente ver se tem efeito. Gente, isso aqui é só uma brincadeirinha, tá? Uhum. Vai se colocar assim um pouquinho. Ela tava ali. Meu Deus, ela tá ali. Viu? Não disse que ia fazer efeito. Ai, não, não. Ei, gatinhas e gatinhas. Tudo bem com vocês? Hoje sou aqui. Temi. Nossa, eu nem falei nada ainda. E sou aqui também. Jurei que eu vi Elisa, mas ela não tá aqui. Aqui. Oi, garota. Dá beijo. Tá conversadeira hoje? Oi. Oi. Enfim. Tô aqui também com a minha mãe. A bichinha está fazendo... Faxina. Já sei o que eu vou fazer no próximo vídeo. Faxina. Ah. O que foi? Você tá duvidando? Gente, eu já limpei isso aqui, aquilo ali, com o meu irmão, sozinha, sem a ajuda da minha mãe. Deu muito certo? Mais ou menos, né? Mas melhorou alguma coisa. Melhorou, né? É. Eu só não consegui tirar a sujeira daqui, ó. Mas, de certo, tá tudo ótimo. Nossa, o pot da Lisa tá sem água. Vou colocar água pro bichinho. Enfim, gente. No vídeo de hoje, o que eu irei fazer? Eu vou trolar a Yucari. O que eu vou fazer? Eu vou... Vocês já viram essa nova trend no TikTok? Que é assim, tipo... Você fala pra uma criança que você tá gravando um vídeo. Tipo, você tá fazendo propaganda de alguma marca, entendeu? De algum suco. Daí você vai colocar sal no copo da criança. Daí você tem que falar pra ela que ela tem que falar que o suco tá bom e que não sei o quê. E tem que ver a reação, entendeu? E daí eu decidi fazer aqui pra vocês no YouTube. Ao invés de fazer um TikTok. Então, é isso, gente. Eu tô gravando agora tudo de cabelo molhado, assim, maquiagem nem nada. Porque eu não sei que horas vão chegar. Quer dizer, era pra ser duas horas. Mas eu não sei, né? Vai que eles chegam mais cedo. E daí eu não tenho tempo de falar. Enfim, daí eu vou fingir que eu tô gravando um vlog normal. E vou falar que a gente, né, tá fazendo propaganda de um suco. Aí eu mijo. Eu quero ver muita reação dela. Lembrando que ela não sabe de nada. Então, antes dela chegar, eu quero falar pra vocês fazer trollagem. Não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal. E ativar o sininho da sinodidade que eu tô, hein? Se você não perder nenhum vídeo. Ah, e eu acho que eu também vou fazer aquela trollagem do... Tipo, que você fala que vai fazer não sei o que na cara da criança. Uma maquiagem, daí você faz a cara do Minions. Acho que eu vou fazer esse aí também. Mas eu não sei. Se eu faço no YouTube, eu só faço, tipo, no Instagram, no TikTok. Se eu não postar no YouTube, gente, tá lá no Instagram, no meu TikTok. Tá? Vai lá, que tá aqui no... Aqui embaixo. Enfim. A cara do Perno. Eu tô do goito. Quem foi? Nada. Que nada. Cadê? Oi. Hello. Hello. Oi, garota. Primeira vez, minha irmã pegou um bichinho pra mim. O quê? Bichinho. Eu peguei um bichinho. Ai, que lindo. Gastei dois reais. Nisso? Sim. Três reais. Não, aí o cara gastou quatro, eu gastei dois. Ah, perdi. Peguei de primeira, gente. Ó. Muito boa. Dá pra comprar. Segura. Segura, mãe. Dá, Vanessa. Esse bichinho é caro. Caro não é, Nath? É. Você tem que ser mais cem reais. Nath, vai ser. Você não perdeu o cabelo, não? Eu? Eu não. Tô muito fio. Olha, Natalha. Olha. Oh, oh. Não, e aqui, menina. Oi. Nossa, tem grota. Onde você tá indo? Vou catar a flor pra mim. Ah, tá. Você quer pegar uma flor? Sim. Rosa e roxo. Rosa e roxo? Pera. Tó. Ó, que fofo. Olha, gente, adorei. Eu nunca tinha reparado nessas flores aqui. Ai, que frio. Não tem nada, fica alô. Calô e nada. Tá alô e sim. Não. Vamos lá dentro? Vem cá, Eucari. Me perna, menina. Eu tô esperando. Vamos. Ó, eu preciso primeiro me maquiar, né? Porque eu ainda não me maquiar. Eu também quero me maquiar. Você também quer? É. O que eu tenho pra fazer? Então, não sei. Mas é normal mesmo. Eu sei. O quê? Você quer fazer um vídeo comigo. Então, eu sinto. Gente, não repara a bagunça do quarto, tá bom? É porque eu não arrumo a cama. Ô, gente. Olha, a bagunça tá na... Olha. Enfim, eu não arrumo meu quarto, sim, porque eu sei que eu vou dormir aqui de novo. Então, não precisa arrumar, né? Enfim, precisa... Precisa, não. Você tá quentinha, eu tô com frio. Gente, sabe o que é? Eu mudei muitas vezes colocando de cama, de sofá, de cama. Eu tenho duas camas e dou um sofá. Você tem duas camas e um sofá? Uhum. Tá bom. Se liga, né? Ela passando maquiagem. Meu Deus, menina. Vem só. Pronto. Pode me ser no meu tatu? Que tatu. Ela tá adorando se maquiar. Você gosta de maquiar? Pobrecinha. Não sei não, hein, amor. O que eu faço? Essa sombra é um branco. Não, meu bichinho não. Vou descer ele bem aqui. Essa aqui é rosa? Rosa. Ó, resultado da maquiagem da Eukari, amor. Meu Deus, espalha isso. Você tá passando na sua testa. Não tô, não. Eu tenho que passar direito. Faz minha ação, menina. Eu passo a Maria Chiquinha. Tá, o quê? Eu passo a Maria Chiquinha. Eu vou passar um rosa e um poxa. Você tem que ficar com a maquiagem bonita, entendeu? Porque depois a gente vai... Nesse vídeo aqui, sabe por que eu tô gravando ele? Ó, gente. Mas eu tenho a maquiagem de maquiagem, não. Você sabe sim. Mas você sabe por que eu tô gravando esse vídeo aqui com você? Não. Porque teve uma pessoa que pediu pra nós duas gravar um vídeo falando... Tomando um suco. Que suco? Um suco. Pediram pra gente falar sobre o suco. Daí depois eu tenho que... Ah, eu sei, calcão. A caixa tem. A caixa tomou com o suco. E precisa achar. Calma. É o suco bom. Ah, não. Eu já sei qual é esse aí. Não, não é esse não. Mas a gente pode fazer esse um dia também. Mas menina, você vai misturar todas as cores na cara? Tá. A gente vai ficar bonito, lembra? Ah, é verdade. Tem que ficar bonita pro vídeo. Galera. Yuyu, fala aqui, ó. Peraí, vem na sombra que eu não tô enxergando. Fala pro pessoal. Então, gente. Gente, já chegou no parque. A gente veio no parquinho, né? É. E agora eu vou brincar. Ela vai brincar agora. Gente. Peraí, que eu vou falar com o pessoal rapidão. Gente. Ai, o cara. A minha tia chegou na casa e daí eu vou pedir pra ela me ajudar a trolar ela, né? Oi, tudo bem? O quê? Ai, você tá me trancando aqui? Gente, eu tô muito ansiosa pra ver a reação dela. Vem na sombra. O quê? Ó, muito radical essa menina. É, eu ia falar nada. É, como que fala? Balançando em um pé. Isso é demais, hein? Gente, e o Kari, muito humilde. E o Kari, muito humilde, me deu flor. Olha só que linda. Eu vou guardar o flor pra minha mãe. Ela vai dar pra minha mãe também. Eu vou dar na cara. Vamos o quê? Não escorrega? Não escorrega? Só você cabe aí. Olha isso. Ela quer que eu caiba nisso aqui. Não tem como. Meu bem, não é água, fia? Tá bebendo água, né? Um delícia, né? Ó, olha aqui, Padilho, Padilho. Vou colocar a sua cupo de luco, ou suco não água, você leva lá pro luco. Minha cupo, cupo. Vai lá levar. Cuidado, hein? Muita concentração. Ah, eu tô no meu suco. Você quer suco? Refri. Não, suco é saudável. Tem refri, Nath? Não sei. Ah, acho que tem. Peraí, vou buscar. Ah, tá. O que me chup? Que o quê? Que o quê? Que me chup. Que me chup. Gente, que me chup. Que te chup, amor. Me chup. É isso mesmo. Que me chup. Você gosta de que eu te chup? Sim, sim. Você comeu marmita? Lanche feliz. Mac lanche feliz? Mentira. Eu falei marmita, gente, porque eu vi a marmita aqui. Olha. Deixa a Nath pôr. Eu vou pôr pra você. Ó, mas ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Você tem que ir lá com o tio Ufa e esperar, tá bom? A gente vai pôr aqui pra você. Vamos lá? Vamos lá. Pega o seu bichinho lá. Pra mostrar no vídeo. A gente vai mostrar o seu bichinho. Quer chup? Vê. Cadê o copo? Já pôr a Coca. Não, vamos pôr a Coca. Põe a Coca pra gente ver se tem efeito. Gente, isso aqui é só uma brincadeirinha, tá? Vai se colocar só um pouco. Já tava ali. Meu Deus, ela tá ali. Meu Deus, eu esperei muito pra desistir. De ação. Viu? Me disse que ia fazer efeito. Ai, Natura. Me limpou aqui hoje. Que culpa sua, tá vendo a maldade? Tá vendo o que que é maldade nos traz? É boa, né? Mas tem que limpar. Não, vamos lá primeiro. Vamos só não deixar os outros entrarem aqui dentro. Depois não limpa. Lembrando que, olha, acabei de chegar. Não tava sabendo de nada e ela só pediu minha ajuda. Fala. É verdade. É verdade. Você vai dar pra ela? Ai, eu não brinco as pessoas. Não? Não? Você que sabe. O Fernando sabe disso? Sabe. Ah, então? Cuidado, não pisa. Não. Não, a gente tem que fingir que a gente vai... Não, eu tô empinhando. A gente tem que fingir que a gente vai fazer propaganda. Dina, Dina. Ah, é? Então vamos. Oi, vem com a... Dina, eu tô empinhando. Você tava esperando? Não, é espinhando. Ah, é espinhando. Ah, é espinhando. Essa Dina não entende nada, né? É espinhando. Espinhando. Então vamos lá. Que isso? Que isso? Ah lá, o Jão Grilo tá te esperando. Me dá, me dá a minha coca. Espera. Tem que fazer propaganda. É, você não lembra o que eu te falei no começo? Não lembra? Deixa ela... Outro lugar pra você limpar. Eu sei que é quente. É verdade. Vai, ó. Iu, lembra o que eu te falei, né? Ó, a gente tem que falar que o suco é bom. Porque as pessoas que tá vendo, eles têm que comprar, entendeu? Eles têm que gostar. É propaganda, tem que falar? Fala assim, gente. Que delícia essa coca. Tá estragado. Tá estragado? Não. Tá estragado. Não, tem que falar a propaganda. Vai, ó. Vou começar a gravar aqui agora, hein? 3, 2, 1, gravando. Gente, eu tô aqui com a Yukari e a gente vai experimentar essa coca, né? Vai. Então vai. Bebe aí. Tá gostoso? Tem que falar se tá gostoso. Tá bom? Não. Tem que falar. Deixa estragado. Não. Não pode falar essas coisas. A gente tá gravando. O pessoal vê. Eles vão brigar com a gente. Eles vão dar dinheiro com a gente depois disso, sabia? Vai, ó. Bebe de novo. Bebe de novo. Não. Eu tenho que beber. Ih, você não quer ganhar dinheiro pra você encher seu cofre que você tem? Mas eu já tenho cofre. Então, mas eu tenho que ganhar mais dinheiro, hein? Ai, Natália, passa o que? É só você fingir. É só você fingir. Pera. Não, pera. Vai. O cheiro tava delícia, mas o gosto não é. O cheiro tava delícia, mas o gosto não é. Não pode falar. Vai. 3, 2, 1, gravando. Gostoso? Tá bom. Quer mais? Não. Agora é ela que vai tomar. Agora é a Nádia. Vai, Natália. É uma delícia. É uma delícia. Porque você não quer tomar. Não é você que gosta de coca? Ela vai tomar. Essa daqui. Não. Você não gostou? Não. Não quer coca, então? Eu quero coca legal. Não, Zayu, mas e a nossa propaganda? Você vai ficar com essa cara feia? Não. Não. Eu vou ficar com essa cara feia. A boa. O grilho, essa é ruim. A cara da Fabiola. Nossa, pisaram em cima. Mãe, a gente vai limpar. Eu falei pra você limpar primeiro. Não, gente. Vai limpar, gente. Foi uma edupção. Ela... Meu Deus do céu. Aí, fia. Não pisa, não. Foi pelo vídeo. Não pisa, fia. Fica parada agora. Fica. Senta. Pera aí, gente. Eu vou buscar um pano antes de dar coca. Não fez a propaganda direito. Não fez. Não merecia, mas tá bom. Olha o jeito que a Natália limpa o chão. É. Ah, de vez. Ah, de vez. Toma. Eu já limpei tudo isso aqui hoje. Eu sei. Ai, ai. Toma. Não sei se ficou bom o negócio, gente. Agora dá uma delícia. Uau. O que é isso, Fabiola? Carne moída? Sim. Sim. Ambrosia, diz que chama. Ambrosia. 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 Ah, que delícia. Eu acho que a outra coca era melhor. Menina, olha só. Eu vim aqui na casa da minha irmã só pra buscar o meu queijo. E agora eu vou levar doce pra comer junto. Primeiro experimento que eu nunca fiz. Tá. Eu já tomei conta do vlog da menina, gente. Tomei conta do seu vlog. Tomou. É que eu tô nem fone, entendeu? Amiga, meu Deus. Nem parece que você é filha da Fabiana que tá fazendo isso. Nem falam que ela vai pisar. Gostou? Da trolagem, cara? O que que você achou? Achei incrível. Eu acho que eu tenho que fazer mais. Também acha. Eu acho que você que tem que fazer no canal seu também, trolando a Nath. Eu acho que não. Eu acho. Eu acho que sim. Viu? Uma palhaçada. Uma palhaçadinha isso aí. O que que ela falou pra você, Uizinho? Ela falou assim... Nossa, pera que eu não tô te vendo. A coca tava com um cheiro bom, mas tava com um gosto ruim. Ela falou mesmo. O cheiro tá uma delícia, mas o gosto... O que que você quiser? A Natália. Ela botou sal na coca-cola. Gente, eu acho que ela pegou sal na coca-cola. Você acha? Acho que eu falei demais. O que? Será que ela ouviu? Eu acho que ela ouviu. Mas ela já viu, ela já viu. Você já viu o tipo? Já viu que ela pegou a coca e ela falou assim... Tem salgada aqui dentro? Gente, ela falou... Por isso que as pessoas não devem dar o Tik Tok, o celular, na mão das crianças. Porque daí não tem graça que tem nada com isso. O Fernando, viu? Eu nada, filha. As coisas... Tudo a sua empresa que ela fala. Quem te ensinou? Eu e o cara. A Maria. A Maria e a filha da... Esqueceu o meu nome. Tadinho. Toma, Mayumi. Toma. Ok. E agora? É isso. Acabou o vídeo? É isso. Acabou o vídeo. Vem pra cá, que você tá bem escuro. Nossa. Não, amiga. Tá só. Não vai dentro. Gente. Isso. Enfim, galera. O vídeo foi esse. Adorei fazer essa trollagem. Não quero revanche. Vocês estão escutando, né? Ela disse que vai fazer revanche. Enfim, não esqueça de se inscrever aí no canal, ativar o sininho das notificações e me seguir no meu Instagram e no TikTok que tá aparecendo aqui embaixo. Super beijo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.